Olá, uma semana antes do Fogesp, nossa equipe veio conversar com Cláudio Gastal. Ele é presidente executivo do Movimento Brasil Competitivo e vai falar sobre a gestão do Estado no mundo efervescente. O contexto, inclusive, é de um mundo bem efervescente, não é, Cláudio? Na verdade, eu fico muito feliz com esse título da palestra porque nós estamos vivendo nos últimos dias um Brasil efervescente, nesses últimos oito, nove dias. No entanto, isso não é uma característica somente do Brasil, na verdade, o mundo inteiro tem passado nos últimos anos por uma série de questionamentos sobre a política tradicional e o modo como a população está vendo o status quo. Começa com o Brexit, na Inglaterra, que você teve uma surpresa nessa votação, passa pela eleição do Trump nos Estados Unidos e tem também o próprio Macron na França, não deixa de ser uma surpresa, mas também uma surpresa positiva no sentido de você não ter a eleição da extrema direita. E no Brasil, não é, diferente do mundo, também tem vivido as suas efervescências, até porque isso começa lá atrás, com o processo de mobilização da sociedade e vem num processo de questionamento. Eu acredito que a sociedade brasileira tem amadurecido, a sociedade brasileira está vendo e analisando com maior cuidado como é que ela vive, onde ela está inserido e busca um novo protagonismo frente a essa nova realidade. Eu acho, eu diferente de alguns, eu acredito que as nossas instituições estão funcionando, o país tem avançado e faz parte de um processo de amadurecimento. E você está à frente de um movimento de modernização da gestão pública, né? A gente queria saber quais são os caminhos dessa modernização e como deve se dar a abertura do setor público ao mundo digital. Quando nós pegamos que o PIB brasileiro é formado, 60% do PIB brasileiro é setor privado e 40% do PIB brasileiro é setor público, ou seja, para cada um real que você tem produzido no Brasil, 40 centavos ele é utilizado pelo setor público e ele vem do setor privado na forma de impostos e juros, todos nós temos um parceiro chamado setor público e nós temos que atuar de maneira mais eficiente e protagonista no sentido de exigir dele cada vez melhores serviços e melhores produtos. E mais ainda agora, no século XXI que nós estamos vivendo, com as ferramentas digitais, com as redes sociais, com os smartphones, com toda a internet das coisas, hoje a população exige que um governo, um Estado, seja um governo, um Estado, plataforma. Ele quer ter a facilidade de interagir com o Estado, a facilidade de interagir com o setor público, como ele tem a facilidade de interagir com o seu restaurante, com o seu meio de transporte, com o seu banco e assim por diante. Ou seja, nós temos que tirar o Estado brasileiro, o setor público brasileiro, de um Estado, vou chamar assim, analógico, para cada vez mais digital, para que ele possa ter a velocidade de resposta que os desafios do século XXI exigem para uma sociedade. E pegando esse gancho do parceiro do setor público, a gente tem o Congresso Nacional aí, que é representante do povo. Qual é o papel do Congresso Nacional nessa modernização, nesse caminho? Por melhor que você tenha eficiência, gestão, governança no Estado brasileiro, por melhor que você incorpore ferramentas de tecnologia, e você tenha a possibilidade de incorporar a digitalização no setor público, nós temos um Estado regulado, um Estado legislado brasileiro, que ele é do século XIX, não digo nem do século XX. Ou seja, as nossas legislações, a forma como o Estado contrata, como ele compra, como ele gerencia os seus recursos humanos, como ele regula, como são feitas as nossas legislações, ela deve ser reformada. Por isso que não tem como nós pensarmos em um Estado moderno, um Estado que enfrente esse mundo enfervescente, que dê condições para a sociedade, setor privado e indivíduos competirem e terem mercados, se ele não for plataforma. E para isso ele tem que se rever em termos de legislação. E aí o papel do nosso Congresso. Nós discutimos muito desburocratização. E eu falo para os nossos congressistas que nós temos que discutir a causa da burocracia que muitas vezes está nos nossos legislativos. No Congresso, na Assembleia, na Câmara de Vereadores, muitas vezes gerando legislações que são totalmente discordantes com o que a sociedade exige em termos de velocidade e modernização. Tá certo. Na sua opinião, a falta de investimento público em inovação está fazendo o Brasil perder competitividade? Com certeza. Se você, quanto mais investir em inovação, melhor para um país, melhor para o desenvolvimento sustentável do país. Nós temos um problema de ajuste fiscal. Todo nosso problema de capacidade de investir, seja na inovação, seja na infraestrutura, ou seja, em outra, na educação, é porque nós temos um Estado brasileiro muito grande. Um Estado brasileiro que não consegue entregar mais esse serviço para a população. Então, é necessário aumentar a capacidade de investimento do Estado brasileiro, seja na inovação, que é fundamental para o século XXI, pelos novos negócios. É necessário aumentar o investimento na logística, porque o nosso custo de logística no Brasil é 18% do PIB, enquanto países desenvolvidos é, numa casa, 8, 9% do PIB. Então, são coisas necessárias. Mas, para isso, esses 40% que eu falei do PIB, que é do setor público, ele tem que sobrar, ele tem que ter capacidade de não somente ser esses 40% em custeio, em pessoal, nisso, aquilo, e ter capacidade de investimento. Mas, para isso, nós temos que enfrentar algumas reformas. Reforma tributária, reforma previdenciária e, para nós, a que nós falamos aqui anteriormente, a reforma do Estado, como o Estado está organizado, como ele funciona. Porque, normalmente, quando nós falamos em setor público, a gente pensa no executivo. E setor público, governo, Estado, nós temos que falar executivo, judiciário e legislativo. São todos faces do mesmo ente que é chamado Estado brasileiro. Ele todo tem que se entender, ser gerenciado de maneira eficiente, para que a gente tenha recursos para investir naquilo que a população precisa. Tá certo. E, Cláudio, para a gente encerrar, você, como líder do Renova Brasil, que é um movimento político financiado por empresários e pessoas da sociedade, como você acredita que deve ser a gestão desse mundo digitalizado, de cidadãos na internet? Como é a sua visão sobre isso? Eu tenho muito orgulho de participar do Renova, como outros movimentos, e lidero o movimento Brasil Competitivo, que são movimentos que buscam você mobilizar a sociedade para se envolver na política. E se envolver na política não é só o momento de você ser candidato ou concorrer a uma eleição, mas sim também ter uma atuação política, seja em nível partidário, entidades, associações e assim por diante. Eu acho que não há como negar que o Brasil está enfrentando as dificuldades que está enfrentando, os problemas que nós estamos enfrentando no mundo político, é por omissão também da sociedade. Nós muitas vezes achamos, saímos com aquela resposta, ah, política é ruim, política eu não gosto de fazer política. A política está na vida de cada um, se você não se envolve alguém vai se envolver no seu lugar. Independente de partido ou escolhas, nós temos uma pauta convergente que é um país sustentável, mais igualitário no sentido de oportunidade para todos. O país tem muito a ganhar se nós buscarmos cada vez mais diminuir a desigualdade no país. Tá certo, muito obrigada por ter recebido a nossa equipe aqui. Eu que agradeço, um prazer enorme poder estar no evento semana que vem. Obrigada. E você pode conferir a palestra do Cláudio na sexta-feira no Fogesp. Se você ainda não se inscreveu, clique nesse link aqui e não fique de fora, hein? A gente já está na reta final. Até lá. A gente já está na reta final.